Salve Tropinha, Gustavo Sete na voz, com mais um videozinho aqui para vocês, na versão beta do jogo, a versão 0.46 beta, como vocês podem ver, eu não estou com nenhuma skin do jogo, é a versão beta, e eu vim aqui mostrar para vocês algumas novidades, algumas novidades, algumas novidades para vocês. Eu não sei por onde eu vou começar, eu acho que eu vou começar aqui mostrando as skins para vocês, eu acho que aqui é pegada, é, eu acho que aqui é pegada, vamos ver as pegadas, mano, cara, olha essas skins que estão na roleta, na moral, olha essas skins, mas vem só essa animação, tá bugado, é, pegadinha, skin, nossa, olha essa skin, cara, Só skin fantástica a tropa Eu não consigo nem, eu acho que eu vou girar, fazer aquele bugzinho, girar as skins e tentar pegar rapidinho, porque é muita ansiedade, velho, é só skin top, rapaziada, só skin foda Vamos lá, eu quero pegar uma dessas especiais, eu vou tentar pegar uma dessas especiais no bug, vou girar 3 vezes, 1, 2, 3, vamos ver se eu peguei, peguei, mano, na moral, eu vou ver como está essa skin no block dash antes, para depois testar um novo mapa, bora Tá, aqui estou na normal, olha essa skin, cara, na moral, velho Imagina só se o céu do block dash muda para, tipo, uma, essa, para essa textura, ficaria foda demais, velho, na moral, vamos ver Cara, essa skin está chamando muita atenção, velho, olha isso, cara Nossa, a, nossa, velho, e nem precisa de pegada, tipo, a pegada dela não, tipo, eu não sei explicar, olha o raio que está saindo dela Ela parece aquela skin do fantasma, eu não sei se é por causa do beta, mas olha isso, cara, está muito foda Tá, vamos lá continuar girando as skins, porque, meu Deus, só tem skin braba Deixa eu ver aqui Eu peguei essa skin aqui também, que tem a mesma, a mesma, o negocinho Tá, vamos lá Eu vou fazer o mesmo bug, para ver se eu pego uma skin diferente Ó, uma, duas, três Tá, vamos ver se eu peguei Cara, a textura dessas skins está muito foda Que isso? Olha essa skin, cara, já vou testar no block dash, não dá Bora Cara, na moral, velho Que skin louca Vai começar logo Nossa senhora, velho, tá muito bom isso aqui Meu Deus Bora, bora, bora Vamos ver como fica essa skin Cara, para dar bombado com essa skin, como será que vai ser? Olha isso Olha isso Nossa, o 360 com ela é muito perfeito, velho Eita Ah, no dash some Cara, mas essa skin está da hora Vai ser louco Se colocar a pegada de fogo com ela, vai ficar perfeito Ó Tá, eu vou me matar aqui Para ver alguma outra skin Vou tentar pegar só mais uma skin nova E vou parar Deixa eu ver aqui as skins que veio Acho que vai vir essa de fumaça Smoke, vai vir essa A maioria a gente já viu em vídeos por aí A maioria Em geral já viu Aqui já vimos todas Aqui já vimos todas Eu acho que são aquelas Acho que não está aparecendo É, ainda não está aparecendo as skins novas aqui Cara, mas aqui as pegadas Ó, vai vir mais pegadas novas Tá muito da hora, velho Na moral Eu vou testar agora Eu acho que vocês estão ansiosos Eu vou testar o novo mapa Bora Eu ainda não joguei Vamos jogar pela primeira vez com vocês Vamos ver aqui Jogar O problema é que não dá para dar espaço aqui, né Na Na Steam No beta Bora que bora Vamos ver como está Esse novo mapa Cara Nossa É do É do antigo, velho Eu acho que se eu pular ali Eu passar por ali Eu morro Tem que fazer o trajetório Tem que pegar as moedas Opa Ficou na barriguinha Bora Tá difícil Oxê, tá ficando na barriguinha Ah, entendi É porque eu estou muito na ponta É como se fosse um desafio Aí aqui tem que pegar Quem pegar mais moedas Eu acho que É a pessoa que se dá bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pegar a moeda Tá, já peguei as moedas daqui Ah, eu acho que tem um tempo Para pegar a moeda Entendi São uns 80 segundos ali Tá, peguei todos aqui Tá, peguei todos aqui Vamos pra cá agora Acho que eu não passo ali Cara, é Lost Temple E Rony Não, Rony Dropped não Que isso Ah, saquei Tá, eu tenho que pegar moedas Se não eu perco Ops Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos GG, GG, GG Eu acho que o lugar que tem mais moedas É lá Lá do outro lado Lá Lá tem muita moeda Vamos pra lá Ó, fica na barriguinha aqui Aqui tem muita moeda Acho que aqui é o melhor lugar Para pegar moeda É aqui que a galera vai ficar Literalmente Bora, 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 bora Bora, bora 20 segundos Eu não sei quem está ganhando Eu acho que eu estou em primeiro Porque tem um número 1 ali Deplay Peguei, peguei, peguei GG GG, GG, GG GG, peguei mais uma ainda 50 Ah, acho que tem que pegar Quem pegar mais moedas ganhas Eu entendi Bora Então é isso, tropa Quem gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Vou tentar pegar só mais uma skin aqui Porque isso aqui é muito bom, vai De verdade Deixa eu ver se eu peguei uma outra especial Ó, vou ter que testar É tipo do Roblox, véi Não lembra Roblox isso aqui? Eu acho que lembra, hein? Olha Mas eu acho que é a mesma A mesma coisa da Da outra skin Bora testar Ó, ela ali Em destaque Cê é louco Olha isso Cara, eu não Tipo assim, eu nunca joguei Roblox Mas essa skin me lembra muito a Roblox Deixa eu ver como é fazer burla com ela Da hora Pra dar 360 Com essa skin é muito fácil Tá Então é isso, tropa Vou ficando nessa Quem gostou do vídeo Deixa o like É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau